Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte da nossa série Estuda Mais Responde, que é a nova série aqui do canal onde você manda uma pergunta de química e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. E se você também quiser participar dessa série enviando questões de química para a gente, é só você ir até os comentários deste vídeo aqui ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais, colocar a hashtag química e logo depois a sua questão. Digita aí a sua questão de química ou coloca o link de um site de onde você tirou essa questão e avisa, ah, é a questão número 12 dessa lista aqui. Aí eu vou lá, pego a questão 12, resolvo ela e gravo para você, beleza? Você pode também mandar o seu nome completo ali no seu comentário, caso a sua conta do YouTube não tenha o nome, não tenha o seu nome, você pode mandar ali o seu nome para que eu diga aqui quem foi que enviou esta questão. Quem mandou a questão de hoje foi a Joselene Paixão e disse o seguinte, dissolve-se 40 gramas de sulfato férrico, né? Então temos aqui, em água suficiente para preparar 800 mililitros de solução, calcule a concentração em gramas por litro e em mol por litro da solução formada. Então a gente vai procurar dois tipos de concentração. A concentração comum, que é essa daqui que a gente tem a massa do soluto sobre o volume da solução. Vamos anotar isso, ó. Essa massa que é do soluto, que é medida em gramas, pelo volume da solução. O volume já está ali, né, que é o Vzinho. Então vamos colocar aqui solução. O que é volume da solução, professor? É o volume total. E a massa do soluto é a massa do nosso sal, ou do que a gente está utilizando aqui, no caso, sulfato férrico, né? Então o volume tem que estar em litros, beleza? A outra concentração, essa concentração que é a comum, ela que é medida em grama por litro, tá? A outra concentração é a concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria. Essa outra concentração, ela é medida em gramas por mol, tá? Desculpa, em mols por litro. Ela tem várias fórmulas. Pode ser essa fórmula aqui, ó. Massa é igual a massa molar vezes o volume. Então vamos de novo. Eu falei errado. Molaridade é igual a massa dividida pela massa molar vezes o volume, beleza? Essa é uma fórmula. Outra forma de fazer é eu já dividir a massa pela massa molar, porque isso daqui é número de mols, tá? Massa sobre massa molar é número de mols. Então eu poderia dizer que essa fórmula é assim. Número de mols sobre volume, tá? Tem uma outra forma também, e que talvez seja a que a gente vai utilizar aqui, que diz que molaridade, ou concentração molar, é igual à concentração comum sobre a massa molar. E é legal essa forma aqui, ó, porque já que a gente já vai calcular esse C aqui, que é a concentração comum, dá pra mim utilizar ele pra calcular a molaridade, que é a concentração molar, beleza? E é uma relação que eu vejo pouca gente utilizando. Tá, tem muita gente que usa, mas eu vejo pouca gente utilizando, e ela é importante, né? Porque tem exercícios que você só faz com ela, tá bom? Então tem várias formas de fazer esses dois casos aqui, a concentração comum, concentração molar, a gente também pode fazer por regra de três, dependendo do exercício que a gente tem. Olha só. Então vamos ao que a gente tem. Primeiro eu vou calcular aqui a concentração comum, tá? Eu tenho a concentração comum? Não, não tenho. Ela é a concentração em gramas por litro que eu tô procurando. Eu tenho a massa do soluto? Tenho, tá aqui, ó, 40 gramas. Então a massa do soluto é igual a 40 gramas. Eu tenho o volume da solução? Tenho esse volume aqui, 800 mililitros. Então o volume é igual a 800 ml. A fórmula me diz que a concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Só que esse volume aqui, se a gente for olhar, a questão pediu pra gente, ó, em gramas por litro. Eu tenho a massa em gramas sim, só que o meu volume está em ml. Então eu tenho que converter o meu volume pra litros. Como que eu faço isso? Você pega o volume em ml e divide ele por mil. E aí vai dar 0,8 litros, beleza? É só arrastar, tem três zeros aqui, né? Você pega a vírgula e movimenta uma, duas, três casinhas e corta ela aqui. Vai dar 0,8, tá? Ou 0,800, dá na mesma. Então aí a gente vai ter o seguinte. Concentração comum é igual a massa, que é de 40 gramas, dividido por 0,8 litros. Bom, vamos fazer essa continha aqui do lado, ó, 40 dividido por 0,8. 8 vezes 10, né? Se eu dobrar duas vezes aqui, 0,8 vezes 10 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então eu posso fazer 50, né? 50 vezes 0,8 que vai dar 40. Subtraindo aqui o resto é igual a zero. Então a nossa concentração comum, ela vai ser igual a 50, beleza? Então vamos colocar aqui que a concentração comum, C, é igual a 50, o quê? Gramas por litro. Assim como o exercício pediu para a gente, gramas por litro. Calculamos aqui a concentração comum. Maravilha, né? Para calcular a concentração molar, ou molaridade, agora vamos para uma segunda parte. A gente vai fazer o seguinte, a concentração comum sobre a massa molar. A massa molar, o exercício deu para a gente aqui nos dados, ó, 399,88 gramas por mol. E a concentração comum eu acabei de calcular, ou seja, eu vou utilizar essa fórmula aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, a molaridade é igual a 50 gramas por litro dividido por 400, né? Vamos arredondar, 399,88. Vou arredondar para 400 aqui. Para 400 gramas por mol. O grama aqui em cima vai cortar com o grama aqui embaixo. E na hora da divisão, a gente sabe que essas unidades invertem, então vai ficar mol por litro. Mas eu vou jogar aqui embaixo, ó, molaridade é igual a 50 dividido por 400, é isso mesmo? Então, como que a gente pode fazer? Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui, 5 dividido por 40, 5 dividido por 40. Eu vou acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Vezes 1, né, 40, vai ficar aqui, vai dar 10 no final. Aí vai aumentar um zero aqui, então vai 40 vezes 2, vai dar 80. Beleza, aí vai, vem 20 aqui, né? Vem o zero aqui de novo. 40 vezes 5, né? 4 vezes 5 que vai dar 20. Então vai dar 200 aqui. E aí, maravilha, zerou, né? Então, 0,125 é a resposta aí da nossa molaridade, né? Concentração molar, 0,125 mol por litro, belezinha? Então, basicamente é isso. A gente termina aqui a resolução de mais um exercício de química, calculando a concentração comum e a concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, ou molaridade. Tem um monte de nome para isso, né? Então, terminamos aqui, resolvemos as duas. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos, e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do canal, belezinha? Se inscreva em nosso canal no YouTube, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, para que você possa receber as notificações assim que saírem os vídeos novos. Um forte abraço, e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.